Mano, nem ferrando. Finalmente eu consegui uma conta com a Renegade, velho. Tá, agora eu finalmente posso ficar jogando que nem o tryhard doente e ficar pegando muito ponto na arena. Nossa, nem acredito, velho. Nossa senhora, é baú logo de começo. Tá ganho isso aqui, tá ganho. E aí, sai, cara. Sai, pelo amor de Deus. Ah, que isso, cara. O cara não tryhard de arena, velho. O cara fica botando parede na cara dos outros.